Mas o fato é que essa criptomoeda em menos de 24 horas deu ali para aquelas pessoas que entraram logo no início cerca de 18 mil por cento. E assim, eu sei que falando desse jeito, entrar logo no início, inclusive um fato bem curioso é que cerca de 5 mil assinaturas já estão pedindo ali a listagem da Virawata Finance e na Bitcoin Trade, que são duas das maiores exchanges aqui do país. Você tem que ficar muito de olho, tem que ficar muito esperto nisso. Só que outra característica que distingue essa criptomoeda da outra e que eu fiquei muito, mas muito preocupado quando soube disso é que a rentabilidade anual dessa criptomoeda é de 60%, maior até mesmo do que o projeto da Virawata Finance. Possa ser que, de fato, caso ela surfe no hype, caso ela seja divulgada na imprensa como a Virawata Finance foi divulgada, sim, possa ser que ela suba mais, possa ser que ela mata 500, 600 por cento de alta ainda. E sendo bem sincero para vocês, esse vai ser o momento mais sério e mais importante desse vídeo. Então presta atenção nisso que eu vou falar agora. Essas criptomoedas, caso de fato essa moda venha a pegar, venha a ficar, isso vai gerar um grande problema para quem está investindo nessa criptomoeda. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Grana no bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje falaremos ali sobre o novo projeto Infi brasileiro. E fiquem essa Virawata Finance porque essa criptomoeda agora já não é mais a novidade. Agora pode ter outro projeto que pode vir a substituir essa criptomoeda e que inclusive em menos de 24 horas teve uma valorização de 18 mil por cento. Mas será que esse projeto tem as mesmas características da Virawata? Será que esse projeto é viável a longo prazo? Fica comigo até o final desse vídeo para você saber que projeto é esse. Se eu acho que esse projeto tem viabilidade a longo prazo, sim. Se vale a pena investir e se seria o fim da Virawata Finance. Mas antes, só um recado rápido para aqueles que ainda não sejam inscritos aqui no canal que esteja caindo de paraquedas para se inscreverem. Além disso, darem um like e compartilhar com o máximo de pessoas que puder, até mesmo para mostrar esse projeto. Recado dado agora, vamos comentar aqui sobre esse novo projeto que sim, possa ser que venha substituir a Virawata Finance. Que inclusive com relação a Virawata Finance, muitas pessoas estão pedindo um estágio em Various Exchanges. Exchanges, aqui no Brasil, a Brasil Bitcoin falou que vai listar, ou melhor, já deve ter listado durante o período de ontem, essa criptomoeda. Outras exchanges também aqui no Brasil e também fora do Brasil estão pensando em listar essa criptomoeda. Aqui no Brasil teve a exchange nacional que colocou essa criptomoeda dentre as outras criptomoedas para as pessoas votarem, selecionarem ali dentre as criptomoedas que poderiam vir a ser listadas a Virawata Finance. Além do mais, já começaram a rodar alguns outdoors ali em algumas cidades brasileiras como Maceió e Goiânia. Só que algumas pessoas estão meio céticas com relação a esse projeto. Muitas pessoas consideram que essa criptomoeda é uma chatcoin, até mesmo algumas pessoas que investiram nela, consideram que o projeto é uma chatcoin, mas que daria para retirar ali algum tipo de grana do projeto dessa criptomoeda. Sabendo escolher o momento mais correto, só que durante esse tempo parece que surgiu outra criptomoeda chamada Gatinho Finance. É isso mesmo que você está ouvindo. Parece piada, mas seria piada se não fosse no Brasil, porque esse aqui é o país onde tudo de fato vira piada na realidade. Esse aqui é o país da piada pronta, não se esqueça disso. Mas o fato é que além da criptomoeda meme do cachorro, do cachorro caramelo, agora temos também a moeda meme do gato, porque não poderia faltar o gato se tem um cachorro. Só que eu fico pensando assim, pô, mas se tem gato com cachorro, daqui a pouco vão criar o quê? O papagaio finance? Vão criar a Arara Finance? A Capivara Finance? Vai fazer logo um zoológico, gente, mas somente de moedas DeFi brasileiras? Porque parece que de fato a moda está pegando, e se isso de fato começar a se popularizar, vão criar N projetos e vai ficar muito difícil, até para aqueles que até observam uma certa possibilidade de retirar uma grana com memes brasileiros, dessas criptomoedas que podem ser consideradas shapecoins, mas o fato é que essa criptomoeda em menos de 24 horas deu ali para aquelas pessoas que entraram logo no início cerca de 18 mil por cento. E assim, eu sei que falando desse jeito, entrar logo no início, pode parecer ali um tipo de esquema de pirâmide financeira, só que de fato eu ainda acho muito precoce se afirmar isso, falar aqui no esquema de pirâmide financeira, talvez um possível esquema de pump and dump, que se assemelharia com o esquema de pirâmide, poderia ser, mas ainda acho muito precoce, muito prematuro falar aqui no esquema de pirâmide. Inclusive um fato bem curioso é que cerca de 5 mil assinaturas já estão pedindo ali a listagem da Viralata Finance no mercado Bitcoin e na Bitcoin Trade, que são duas das maiores exchanges aqui do país. Isso mostra que já existe ali um certo tipo de comunidade que está começando a se formar uma unidade razoavelmente coesa. E é isso que esse outro projeto da Gatinho Finance, que tem a sigla MIAW, está mirando, tá rapaziada? Só que de fato, se eles vão conseguir isso ou não, isso aí só o tempo é que vai dizer. Mas enfim, quais são ali as características dessa criptomoeda da Gatinho Finance, com a Viralata Finance, e será que esse projeto vai deslancar de fato a Viralata Finance? É isso que eu creio que é a pergunta que vocês todos que estão me assistindo aqui estão querendo saber. Olha, de fato, a Gatinho Finance tem muitas características, o próprio layout do site, o próprio momento que está passando a Viralata Finance. Então, são muitas características que aproximam uma da outra. Os próprios desenvolvedores da Gatinho Finance colocaram no site que apoiam o projeto da Viralata Finance. Um pouco estranho isso, para não dizer muito estranho. Só que o fato é que existem alguns tipos de particularidades com relação a essa moeda que distingue ela da outra. Como, por exemplo, a queima dos tokens. Enquanto a deflação na Viralata Finance era de 2%, nessa é de 4%. Então, vai haver ali um tipo de queima muito maior das moedas do que houve na moeda anterior. Só que a quantidade inicial, o suprimento total de criptomoedas, teria sido mesmo, cerca de 1 quadrilhão de unidades. Atualmente, a Viralata Finance já queimou mais de 50% dessa quantidade, desse suprimento total. E o suprimento atual seria pouco mais de 400 trilhões, mas ainda é muita coisa. E assim, tá rapaziada, dando um tipo de conselho muito sincero para vocês. O fundamento da moeda conta muito, tá? Então, se a moeda seja a Viralata Finance, Gatinho Finance, PQP Finance, não interessa. Se a criptomoeda não tem um bom fundamento, ela pode ter a deflação que for. Pode ter deflação de 99%, mas o que vai fazer com que as pessoas adiram ao projeto, né? O que vai fazer com que as pessoas, de fato, tenham interesse no projeto, é o problema que aquela criptomoeda resolve. E essas duas criptomoedas seriam ali criptomoedas baseadas em memes e que poderiam haver ali doações para projetos de caridade envolvendo em mais. Só que isso não é uma grande demanda da sociedade. Você tem que ficar muito de olho, tem que ficar muito esperto nisso, tá? Só que outra característica que distingue essa criptomoeda da outra, e que eu fiquei muito, mas muito preocupado quando soube disso, é que a rentabilidade anual dessa criptomoeda é de 60%, né? Maior até mesmo do que o projeto da Viralata Finance. Rendimento fixo com criptomoedas. E isso meio que acende o alerta vermelho, né? De pessoas que consideram a possibilidade desse projeto ser um projeto fraudulento, desse projeto ser ali uma possível pirâmide financeira. Só que parece que isso não está assustando as pessoas, afinal cerca de mais de 1.200 carteiras já tem essa criptomoeda, né? As pessoas estão comprando essa criptomoeda, ainda está no início, tá? Eu não vou aqui ser hipócrita de falar que a criptomoeda vai estagnar ou então vai cair a partir de agora. Só que o fato é que essa criptomoeda, como você pode ver aqui no gráfico, né? Olha só, dá uma olhada ali no print que tiraram no gráfico, você vê que não há ali, pelo menos até agora, nenhum ponto de retração com relação a essa criptomoeda. E sim, possa ser que, de fato, caso ela surfe no hype, né? Caso ela seja divulgada na imprensa, como a Viralata Finance foi divulgada, sim. Possa ser que ela suba mais, possa ser que ela mata 500, 600% de alta ainda, tá? Então seria, sim, um tipo de desempenho fantástico, mas não é impossível, não. E na minha visão, isso deve estar acontecendo, talvez, por causa dessa impressão massiva de dinheiro, né? Essa concessão completamente indiscriminada de auxílios emergenciais aí, mundo afora, não é somente aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos também vimos projetos que não tem nenhum tipo de fundamento, né? E houve aplicação de grana justamente porque as pessoas, né, que recebiam ali o auxílio emergencial lá nos Estados Unidos acabaram colocando essa grana ali nesses projetos. Afinal, era grana de graça de qualquer jeito, tá? Eles não estavam perdendo com aquilo, então, já que era de graça, eles saem ali aplicando essa conchinha em vários projetos que podem ser considerados furados, tá? E uma coisa que ninguém sabe é que muitas pessoas ainda não gastaram a grana do auxílio emergencial. Então, por isso que, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, ainda não houve uma hiperinflação de fato, uma inflação galopante, porque muitas pessoas estão comprando aquela grana, mas parece que algumas delas estão passando a gastar com esses projetos, né? Visando ali um lucro fácil e rápido no longo prazo, só que, na minha visão, pro longo prazo, esses tipos de projetos possam ser que sejam ali um pouco perigosos e não garantam ali esse lucro como muitas pessoas estão achando. E um caso muito parecido que aconteceu lá na gringa foi com a Wall Street Bath, né? Que foi um grupo de pessoas que se juntou pra comprar ali ações de uma empresa, nesse caso não foi criptomoedas, mas sim foi uma empresa de ganhos, né? E acabou meio que dando um pump nas ações daquela empresa. E claro que isso gerou problemas pra grandes investidores, né? Da parte da zoeira foi muito interessante, da parte de ver grandes tubarões de Wall Street, né? Que são centralizadores e correm pro Estado, de fato, foi muito bom. Mas muita gente perdeu o grana naquele projeto, no projeto acabou caindo depois. Então isso pode representar um risco muito grande. Talvez aquelas pessoas que entram primeiro é que se beneficiem ali de tal tipo de movimento. E também aquelas pessoas têm que saber o momento correto de sair, senão possa ser que elas percam tudo. Tudo que elas teriam ganho, né? Tudo que elas teriam recebido pode, de fato, voltar ao mercado, caso o preço daquele ativo despenque com tudo, como já vimos ali com a própria Viralata Finance durante o dia de ontem. Ela teve ali uma queda muito considerável ali das 4 horas da tarde para as 6 horas da tarde de ontem, horário de Brasília. Só que um fato bem curioso é que essa nova moeda, de fato, se parece muito, pra não dizer, ser semelhante à criptomoeda Viralata Finance. Se você pegar o site, o layout do site, é a mesma coisa. Algumas pessoas suspeitam que as duas criptomoedas teriam sido criadas pelo mesmo tipo de pessoa ou pelo mesmo tipo de grupo de pessoas. O que, de fato, complica ainda mais a situação. E, sendo bem sincero pra vocês, esse vai ser o momento mais sério e mais importante desse vídeo. Então, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Essas criptomoedas, caso, de fato, essa moda venha a pegar, venha a ficar, isso vai gerar um grande problema pra quem tá investindo nessa criptomoeda. Isso deve gerar um tipo de bomba que vai estourar em breve. Então, não vou nem dar muitos detalhes aqui, porque, talvez, ainda hoje, mais tarde, até mesmo amanhã, eu pretendo gravar um vídeo falando sobre esse tipo de situação, porque, de fato, na minha visão, tá se formando uma bomba com relação a esses projetos aí e não tem nada a ver, necessariamente, com esses projetos. Vamos dizer que os projetos decolem cerca de, sei lá, 10 mil por cento a cada mês. Isso não tem nada a ver com o projeto. Tem a ver com outras coisas que podem prejudicar o projeto e as pessoas que estão colocando grana nesses projetos. Então, fica de olho, fica esperto, fica ligado aqui no canal pra você saber do risco que você tá correndo, até mesmo de perder tudo ao você colocar grana nessas criptomoedas. Então, de fato, eu vim parar pra pensar nesse tipo de possibilidade de ontem pra hoje. Eu até tava pensando em colocar ali uma grana nessa criptomoeda, mas eu acho que não vale tanto a pena assim, mesmo, como dito, que a criptomoeda se valorize bastante. Só que, de fato, caso essa criptomoeda também, ela acabe progredindo, assim como houve com a Viralata Finance, eu creio que outros projetos criados, talvez até mesmo pelos mesmos desenvolvedores, até sujam, né, e isso pode representar uma oportunidade pra aqueles que queiram entrar, né, entra naquela criptomoeda com o da baixa, a criptomoeda sobe 10, 21% vende a conchinha e vai fazendo isso com várias criptomoedas. E, claro, vai obviendo ali a grana com todas essas criptomoedas em detrimento daquelas pessoas que acreditarem naquele projeto que já entraram ali no meio ou então no final do projeto e, de fato, só vão se ferrar. Então, muito cuidado se você for entrar nesses projetos aí que são muito voláteis, tá? Eu não tenho nada contra os desenvolvedores ou, então, contra esses projetos. Eu acho que investe naquilo quem quer, mas fique ciente dos riscos que são elevadíssimos. Depois eu digo que não foi avisado. Pois é, galera, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.